Cadu? Cadu, que barulho é esse? Esse barulho é do Lucas Neto, o boneco dele, o meu amiguinho. Mas filho, ele tá vindo daqui de dentro dessa casa. Mamãe, mamãe, vamos lá, vamos lá, a gente tem que salvar ele, pedindo ajuda. Mas Cadu, é uma casa que a gente não sabe nem de quem é, a gente não pode entrar na casa que a gente não sabe de quem é. Mamãe, isso aí é uma casa abandonada, não tem ninguém dentro. Mas será, Cadu? Então tá, então vamos entrar, vamos. Ele tá falando, Cadu, vamos entrar, vamos. Ai, mas tem que ter cuidado, Cadu. Cadu, cuidado, tá? Vamos procurar o som pra ver de onde ele está vindo. Meu Deus, Cadu, aqui tem hoje, né? Vamos escutar daqui, vamos. Eu acho que ele tá aqui dentro, Cadu. Vamos entrar? Mamãe, eu não sei, né? Você quer ou quer salvar o boneco que você serve? Eu quero, mas eu não sou muito corregosa. Devia ter chamado Vingadores pra ver de onde ele está. Então eu vou ser a Capitã Marvel e vou salvar o boneco do Lucas Neto, tá bom? Tá bom, vai lá. Ai, meu Deus, vamos devagar. Mãe, viu como isso aqui é uma casa abandonada? Acho melhor a gente ir embora agora, né? É, filho, você tem razão. Eu acho melhor a gente ir embora mesmo. Porque eu também não tô escutando mais nenhum barulho aqui. Né, Caio? Você escutou agora? Cadu, acho que tá pra ali. Vamos, Cadu, vamos. A gente tá indo no caminho certo, vem. Aqui não tem nada. Eu acho que nós estamos chegando perto, filho. O barulho do Lucas Neto está ficando mais perto. Será que tá aqui? Mãe, não sei. Será que tá aqui nesse entulho? Não sei. Onde será que tá, filho? Será que essa boneca que tá falando? Cadu! Olha isso, Cadu! Um enigma! O que será isso? Eu não sei, vamos abrir! Será que é o boneco que tá pedindo socorro? Eu não sei! Pois abre, abre, vai! É um presente! Vai, abre! Meu Deus, filho! Rasga, vai! Nossa! Era ele que tava pedindo ajuda, filho! Né? Aham! O boneco do Lucas Neto! Mãe, peraí esse boneco. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui? Tá escrito que esse boneco é para o... Cadu! É seu, filho! Você gostou? Aham! É seu! Você ganhou o boneco do Lucas! Tava em falta em todas as lojas, né? Mas até que fim chegou, né? Esse bendito boneco, né? A gente encontrou e compramos para você! Você gostou? Meu Deus! Eu amei! E essa, gente, foi uma armação da produção, que ele quis fazer uma brincadinha com o Cadu, né? E aí, Cadu? Obrigado! Dá um abraço, mãe! Oi, vida! Te amo! Dá um abraço, pai! Agora vamos brincar muito com o boneco do Lucas? Eu vou abrir já! Tá bom! Dá tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Vou brincar com o meu boneco! Gente, se inscreve no canal! Deixa o like de vocês, tá bom? Já que ninguém pode mais comentar, né? A gente vai saber através do like se você gostou dos vídeos, tá certo? Então deixa muito like pra gente e se inscreve no nosso canal, tá bom? Cintilhões de beijos! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau, Caio! Tchau! Dê tchau! Tchau, Ju, Caio! Tchau, gente! Fala! Valeu!